Segue o Bruno no Instagram, rapaziada Eita, pega, que é a vitalidade Rapaz, o bicho anda hein Esse aqui ninguém não sabe Esse aqui é aquele motor com a cilindro De 3.8 Ninguém não sabe, essa era a segreda Agora eu vou revelar Rapaz, enfiou um trem no meu pé aqui Um ferro Por eu cara hein Mas é índio né, anda descalço Mano do céu, esse bicho é bruto Ninguém sabia velho Salve hein rapaziada Começando mais um vídeo aqui Estamos indo lá no Mano Coimbra Beleza Tem que revelar ainda um negócio pra você rapaziada Esse Opala aqui, o motor dele é 3.8 Motor 4 cilindros americano O pessoal não sabe Vamos correr no dinamômetro Vamos provar pro pessoal Porque ele é tão bruto assim 4 cilindros 4 cilindros Não cheque 4 cilindros Isso porque ele tem um DFV 228 Mancinho Vou colocar uma 446 nele Brutalidade Sobre o bruto no Instagram Rapaziada Vamos que vamos Vamos passar no Gilmar Pegar a chave do tanque dele Que abastecer A chave tá lá no Nada do Madalena Esqueci lá dentro da Madalena Rapaz Esse bruto tá demais Ele tá doido Esse bruto tá demais Bicho anda bonito hein Você é louco Você pisa ele vai Você freia ele não freia Tem que dar umas 5 bombadas Pra ele parar Mas tá bom hein Carro bom de andar Esse Brutalidade Ó A lentinha dele ficou filé Ficou filé O carburadorzinho dele Ficou zero Passando uma Uma limpeza Mais nada É isso aí Chegando lá hein Vou mostrar pra vocês Silverado 6 cilindros Motor MWM Turbo diesel Aí tem pressão hein Vamos ver a bichona Urrando lá Quaseirão Vamos A gente vai fazer o que? A gente vai fazer o que? A gente vai fazer o que? O que é que o dono deixou? Como que é o nome do dono? O Janderson deixou, vamos testar o carro dele Bora lá avançar É isso aí mais um do canal Opa lá na rua É isso aí E aí mano, será que vai ter pressão nisso aqui? Será que sim Meu Deus do céu, que bicho acorde mano Põe o outro lá Rapai Cê tá doido rapai Aqui é modificado É muita força né cara Aqui é uma turbininha modificada aí na turbininha não É Que turbina aqui é? Cara Pressão demais Motor MWM Seis cilindros Turbo diesel Vamos Vai manda o Coimbra hein Olha o homem aqui ó Tá turbina qualificada É nóis rapaziada Eu também sei a atenção porque eu tô dirigindo Só tá filmando aí, dá mais atenção pra vocês De nada Vamos que vamos Parcero, parceiro É nóis Será que é caso? Vai lá Rapai Pisa na brutalidade do seu cilindro hein Nossa Senhora Rapai isso aí vai dar o que? Chega uns 400 cavalos Vai ficar aqui? Não, agora tem que mexer pomba e bico Vai fazer pomba e bico pra aumentar a cavalaria É muita força cara, é muita força Muita coisa né cara Vamos proibra aí ó Eu também descopado nas ruas Aí Agora tira a pomba Essa tá piano alta rapaz Ela vai pra Curitiba hein esse carro? Vai, vai começar a mexer agora A bomba Vai preparar ainda Tira, vai pôr a mão dela Você tá louco Olha o dono, o dono tá na expectativa mano Olha rapaziada Silverado Motor 6 cilindros MWM Diesel Turbo Baimando Coimbra Olha o tamanho da ponteira Rapaz, é só andando Não tem nem como falar Só tem que sair sem segura né Eu tô, a segunda dela tava falando Tá Ela tá queimada Pode sair primeirinha só que Ela não tá enchendo também, é que ela tá enchendo a alta Rapaz, mas é bonito essa caminhonete hein Tô louco né Cê tá doido Aí rapaziada ó Turbo Dizio 6 cilindros botando o WM Vai mano proibra Vixe, sumiu na poeira E foi embora mano Foi embora Olha Mais uma É rapaziada É nóis Isso aí Meu parceiro aqui ó Tava junto Posso até agradecer dos seus vídeos lá Nosso adesivo Aí Direto, tão prestando atenção lá É isso aí É o mais seguidor que é mano Coimbra Show de bola Vão que vão Esse cara aí segue ele também Eu falo azul Aí rapaziada Essa aí foi a Silverado motor MWM Mexendo a turbina Curva e escapamento aqui Nosso amigo mano no Coimbra É nóis, mais uma aí Com a ligada hein Aí sim mano Essa ficou massa hein Deixa eu zoar um pouco no seu sentido Olha lá Aquele dia vem Você vê que é caravana Trouxe só pra você ver Eu vou passar a mão Eu posso tá E os caras que não tá longe né Coimbra Não tá longe Tá passando por vocês Não, não passou por mim Olha lá Ó Mais um bruto aqui Aquele dia eu rodei a caravana Rodei a caravana Rodei a caravana Dois de quinhentos É ué Quatro cilindros Nós somos humilde aqui Nós somos humilde Seis cilindros é mais pra frente É E ele tá arrumadinho Tá É Eu lembro que meu pai teve um desse Desse aí Esse teto de vinil né Mesmo na semareira da outra Aham mesmo Mesmo ano Aí mano É por causa desse camarada aí Que as coisas tá do jeito que tá hoje Por causa dele Tudo começou por causa dele Na verdade não começou não Tudo começou pela sua umidade Ah com certeza Você é o cara É isso aí Isso aqui é sempre o mesmo material Só que os caras se identificam com você Por causa de você Não foi por causa do carro Ah com certeza Você é seu pensamento E no Brasil tá complicado cara Tá velho O Brasil tá muito porquê Muito Você acha uma pessoa de bem aí Os caras se pegam É isso aí Não tem E você é um cara Não Com certeza Você é tão humilde velho Que nem eu falo Eu faço Eu faço a minha parte Mas nessa vida A gente acha uns camarada Que só vem pro interesse né mano Com certeza É então Então A gente cola com os amigos E vai eliminando aquelas pessoas Se você chegar aqui no canal E não ver Mais algumas pessoas que apareciam Você pode ter certeza que eu eliminei Porque Deixa eu falar uma coisa pra você cara É igual o seu canal Você entra lá Você só mostrando Os carros velhos É isso que não é gosto Entendeu? Mas não é gosto Você entendeu? Aí vê uns carros no seu canal Coloca negativo lá O joinha Um cara desse aí Puro e velho velho Nem vê né cara Não perde o tempo né Não Um cara desse aí Você não vai falar que você é do seu canal Eu não vou falar que você não tem nada a ver do seu canal É isso aí Um cara que eu vejo lá Que você coloca um vídeo desse aí Mostrando ó Fala e tal E o cara põe assim Um cara desse tá com dor de cotovelo demais velho É você aí que vai fazer assim pra ele Ô velho pelo amor de Deus cara Nem perde o tempo né Porque o que acontece Tem cara que ele faz no canal do YouTube Que entra para os outros E fala assim Ô esse aí Tá velho Esse aqui Ô velho Nem perde o tempo né cara Vai ele fazer uma coisa de útil né Vai Eu vou falar pra você Você que tá fazendo isso aí pra ele Isso aí não é nada velho Não é ao contraio Um desse aqui tem mil Mil Então Sua opinião não vale É isso aí Uma coisa Ele faz Não é pensando nem nisso nem nisso Entendeu Ele faz porque ele gosta Com certeza E a galera que curte ele Que tá É porque gosta bem Não é à toque nós chegou e nós estamos né Exato Então se não não Tem cara que ele vê um carro velho desse aí E fala Carro velho Não sei o que O cara mexe com o videogame meu amigo Você vai no canal do cara Olha o que ele vai gostar disso aqui É Não sabe o que é quatro canetas O que é seis canetas Cada um no seu quadrado né Exato Isso aqui tem em cada canal Tem para jogos Eu não tô criticando Cada um tem Não é gosto Cada um fica no seu segmento O canal do outro vai desfazer Ou ele tá com inveja Ele não entende do que ele tá falando É isso aí Hein mano Hum Tem um carro aí Que a gente é meio doido né Hum Tem um carro aí numa cidade Que eu já fui buscar um carro Hum Que eu tô vendo com o cara Sim Se der certo né Vamos buscar lá de Aí você vê quanto que é o frete aí Da 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 onde que é a cidade É Esse é Rondonópolis Mas vai lá né Põe em cima do geladeiro aí É Três oito é o apelido dele é geladeira 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 Ali o bicho gela Gela Lava daqui lá fazendo Daí Eu quero comer na churrascaria Aí É Da outra venda comer na churrascaria também Eu fui lá buscar caravã laranja Mas tem um carro lá a gente tá negociando Porque a gente não pode falar Sim Porque se eu falar Tem uns caras que ligam pra pessoa E fala pra Que carro é raro Não Que é mais caro Que é mais caro Que não meu Deus Ah tá bom Parceiro Vamos mais pra frente aí Hoje você fica com o vídeo da Silverado Vai aparecer outro Nós vamos estar sempre por aqui né mano Não É parceiro aí É Eu só tenho a agradecer cara É isso aí Eu não moro perto daqui não Da sua casa aqui vai dar o que? Vai dar uns É do outro lado da cidade Lá da ponte Na verdade ele fala assim Ah ele mora no fim da cidade Não eu moro no começo da cidade É E ele já mora no meio lá Então é lá o fim também Porque se é pra Cuiabá É ele tá no fim do lado É Mas tá nas pontas Viu aí Viu aí Vai só te agradecer De ele pegar e vir aqui Ah é isso aí Compartilhar nosso serviço aí Ah com certeza Com certeza É isso aí Quando a pessoa pensar em Turbina e curva Pensa mão do Coimbra Telefone aí 659-8124-3292 É isso aí rapaziada Tudo bom Vamos que vamos Brutalidade tá andando Como nunca Bicho é bonito rapaz Bicho tá andando bastante É isso aí mano Tamo junto ó Valeu Tchau Tchau